E aí as três melhores experiências que eu tive em viagem. A primeira melhor situação que eu vivi é muito importante pra mim porque é uma memória de carinho muito grande, porque antes de eu começar a trabalhar como comissária de voo, eu nunca tinha feito voo pra fora do país, eu nunca tinha saído do Brasil, eu mal tinha andado de avião, tinha andado no máximo duas vezes. Viajar pra longe não era uma coisa que a minha família tinha costume, até porque gastava muito mais dinheiro e a gente não tinha dinheiro pra viajar, assim, pra lugares muito longe, viagens luxuosas. Meu primeiro mês de férias da empresa eu pensei, putz, pra onde que eu vou viajar? Porque eu tenho 30 dias pra viajar pra onde eu quiser. E a minha mãe tinha ficado de férias no mesmo mês que eu. E eu falei, mãe, vamos viajar juntas, a gente vai pra algum lugar. E aí eu me recordei que no meu curso de comissária, a minha professora cantava uma musiquinha pra gente, que era pra gente decorar alguma coisa, que falava que o primeiro voo que a gente fizesse ia ser pra Paris. E eu sempre quis conhecer Paris, aquela coisa de filme, né? Que Paris é maravilhoso, hoje eu sou apaixonadíssima. Aí eu pensei, por que a gente não vai pra Paris? Aí eu falei pra minha mãe, falei, mãe, por que a gente não vai pra Paris? Minha mãe falou que Paris, menina. A gente nem tem dinheiro pra ir pra Paris, a gente não sabe andar lá, não sabe o idioma que fala. Como que nós vamos pra Paris? E aí eu fiquei pensando nisso e falei, gente, eu conheço um monte de gente que viaja pra um monte de lugar que não fala o idioma, às vezes não fala nem inglês. E se vira super bem, não é possível que a gente não consiga. Enfim, consegui convencer ela. E a gente planejou a viagem, a gente fez um roteiro, a gente trocou nosso dinheiro. E a minha mãe o tempo todo era, ai, será que a gente vai conseguir chegar lá? Ai, será que a gente vai conseguir andar lá? Ai, será que o tanto que a gente tá levando é pouco dinheiro? Porque a moeda é diferente? E pra gente era assim, era uma coisa muito fora da realidade, viajar pra fora do país, ainda mais pra França. E fomos. Eu sei que a gente conseguiu se virar super bem. A gente saiu do aeroporto, fomos pro hostel, que a gente ficou num hostel. Que era, assim, muito longe do aeroporto. A gente foi de trem, a gente pegou um mapa desse tamanho, escrito em francês. Ia perguntando pra todo mundo. E a gente conseguiu chegar sozinhas no hostel. A gente ficou, acho que se não me engano, 10 dias em Paris. A gente foi na torre, a gente foi no Louvre. A gente foi na Chancelizei. A gente foi em todos os lugares famosos. Que a gente jamais imaginou que a gente fosse conhecer. A minha mãe é meio louca. Teve um dia lá que era feriado em Paris. Era um feriado num domingo. E ela queria acordar cedo pra bater perna. Falei, mãe, feriado? Domingo? Você vai sair cedo pra quê? Você não vai encontrar nada. E ela, não, eu vou sair sim. Não vou ficar dormindo. Porque a gente acordava cedo todos os dias. E aí eu ia dormindo e falei assim, ah, tá bom. Só que a minha mãe só fala português. E saiu. Ela pegou a bolsa dela, fechou a porta. Foi embora. Ficou acho que umas 2, 3 horas na rua. E eu acordada. Falei, meu Deus, daqui a pouco a polícia vai me bater na minha porta. Falando que encontrou a minha mãe. Daqui a pouco volta ela. Cheia de sacola. Cheia de sacola. Eu falei, mãe, como é que você conseguiu comprar essas coisas? Ela, ai, eu lembro das palavras que você falou. Fui apontando. Fui comprando o que eu queria. Você não sabe. Encontrei uma feira. Ela encontrou até uma feira de coisas antigas, sabe? Feira de desapego. Fez eu me trocar pra ela me levar nessa feira. Que eu lembro a gente comprou uma mala super barata. Que durou horrores. Ela quebrou há pouco tempo atrás. Durou muito tempo. Então, essa é a melhor, sem dúvida. Porque é uma que eu não vou esquecer. Que a gente jamais achou que a gente fosse fazer uma viagem dessa. E juntas. E a gente super se divertiu. Foi sensacional. E Paris é o nosso amor até hoje. Eu sou louca pra voltar pra lá. Porque lá é maravilhoso. E minha mãe também. Outra melhor experiência, segunda. Foi poder ver as pirâmides do Egito. Gente, é uma coisa que não tem explicado. Não tem como explicar. É uma coisa absurda. Primeiro que a gente chegou no hotel. E o nosso hotel tinha vista pras pirâmides e pra esfinge. E de noite, quando o sol se põe. Eles acendem holofotes virados pras pirâmides. Então, pra você ver de longe. É uma coisa linda. Maravilhosa. A gente já tinha ficado chocada só de ver de longe. E aí, no dia que a gente foi até as pirâmides pra conhecer. É uma carga de energia, assim. Não tem como explicar. Você estando lá não parece real. De tão maravilhoso que é. De tão grande, de imenso. É muito bonito. Muito bonito. Se você tiver a oportunidade, vá. Que você não vai se arrepender. E a terceira melhor experiência que eu tive foi passar uma noite no deserto do Saara. Que fazia parte do meu mochilão no Marrocos. A gente ia chegar num acampamento no meio do deserto. Ia jantar, dormir lá e sair no dia seguinte de manhã. E é a mesma coisa das pirâmides. É uma coisa que você estando no deserto, você senta, você olha em volta e você fala Não, não é possível. Isso parece um quadro. Parece que tá pintado na sua frente. Não parece que é real. É uma coisa lindíssima. E a gente dormiu lá. Foi muito legal. Eles fizeram um luau pra gente com músicas. Fizeram a gente cantar músicas brasileiras. A gente cantou a música da Anitta e eles dançaram. Porque a música eles conhecem. Da Anitta e da Pabllo foi gravado lá. E eles conhecem essa música. Então a gente dançou, a gente cantou. A gente viu as estrelas do breu que tava no deserto. Gente, é sensacional. É incrível. É uma experiência única. É muito legal. E eu sou muito ligada à natureza. Eu gosto muito. Embora eu tenha medo de bicho e seja alérgica a todas as coisas possíveis. Eu gosto muito de natureza. Então todos os passeios que são ligados assim diretamente à natureza. Pra mim sempre fica marcado. São as melhores experiências mesmo. Esse vídeo deve ter ficado gigantesco. Não era a minha intenção. Comenta aqui embaixo se você já conhece algum desses lugares que eu falei. Se você tem vontade. Quais lugares vocês tem vontade de conhecer. Deixa o seu like. Compartilha com todos os seus amigos. Não esquece de se inscrever. E ativar o sininho pra você ficar sabendo toda vez que eu postar vídeo. Não esquece de me acompanhar lá no Instagram. Porque eu sempre abro enquetes pra vocês me ajudarem com vídeos novos. Tá bom? Beijo.